Já havia um tempo que eu tinha essa ideia de fazer um CD com obras só minhas. Então, o Portrait é simplesmente um retrato, como se diz em francês, um retrato da minha obra. Durante um período, digamos, de um pouquinho mais de 10 anos, talvez. Bom, a primeira peça é uma peça solo, para violoncelo solo, chama Eindrucke, em alemão quer dizer impressões no plural. Eu não estou pensando em impressões do ponto de vista do impressionismo. É simplesmente porque são motivos rápidos, ideias rápidas. Então, é como se você estivesse na televisão fazendo um... zapando, né? Então, é mais ou menos essa ideia, mas com uma construção, não simplesmente isso. Eu acho que era essa a ideia inicial. Já havia há muito tempo essa ideia de pegar, de trabalhar um instrumento, sobretudo as cordas, que é uma coisa que foi muito influenciada, e detalhar todos os procedimentos que eles possam realizar hoje. E tem que dizer que é uma peça virtuosa, que é uma peça como se fosse para um estudo, como se pensasse em Paganini, pensasse em Chopin, para o piano. É uma forma, digamos, entre parênteses, de estudo. Bom, primeiro, ela chama três pressione. É uma continuidade do trabalho de cordas. Aí, as cordas estão reunidas, são três cordas, né? E uma coisa importante dos instrumentos de cordas é que eles são bem homogêneos. Então, tudo que você escrever vai funcionar muito bem. E a segunda coisa é... O trabalho de textura é ótimo para a gente, além da homogeneidade, ter uma descoberta de outros sons. esconder um pouco o gesto, claro, gesto direto, e criar uma coisa mais abstrata, uma coisa mais sugestiva. Você sugere, mas você não diz. Eu tive essa ideia, já no início da peça, que ela chamasse partita. Era uma ideia que vinha como se eu pudesse criar uma série de danças de uma maneira mais abstrata. E foi assim que eu comecei a conceber a peça. Ela é contínua, ela não está em forma de espiral, não, não. Ela vai apresentando segmentos, né? Um primeiro segmento, um segundo, como se fosse dança. Nela, eu usei o piano. O piano vem como uma espécie de bloco de acorde, coisa assim, que a gente chama de cluster também, um aglomerado de som muito próximo. Você não escuta nada. Você escuta o que a gente chama de cluster, né? Você escuta um aglomerado de som. Então, eu usei dessa forma. Mas o piano é uma peça meio central na obra e as cordas vêm ilustrar, de certa forma, o que ele está fazendo ou não, numa antítese ou confirmando o que ele está fazendo. E o piccolo que dá um outro som, ainda que o piccolo se mistura muito com as cordas em cima. Então, também era uma questão de textura, volta à textura. Então, eu fiz um concerto com o primeiro movimento, o segundo, o terceiro, com cadência, com tudo que... Um violino muito virtuoso. Mas não só o violino. A orquestra também é muito virtuosa. E eu pensei num grupo que fosse quase uma orquestra. Tanto que tem muita gente que escuta a primeira vez e diz que orquestra que tocou. Eu falei, não tocou uma orquestra, tocaram 14 pessoas. Mas o fato de usar muita percussão, os metais, trompa, trompete, dá essa ilusão que tem uma orquestra. E a gravação, num dia praticamente a gente gravou tudo. Porque a gente conta os ensaios, a gravação, os testes e tudo isso. E o último dia ficou só para a cadência do violino, amanhã. E alguns detalhes, uns retoques. Música Tchau, tchau.